A animação e criatividade não faltaram no evento. No desfile de trajes feitos, a partir de materiais recicláveis, os alunos demonstraram a importância da preservação do meio ambiente. Foi uma forma de incentivar eles a estar observando na natureza e nos objetos que a gente viu, o que a gente pode utilizar novamente ou reciclar, tanto é que eles mesmos ajudaram trazendo material, ajudaram trazendo garrafas, tampinha, caixinha de leite. Com jornal e tiras de caixas de leite, um sonho intergaláctico levou o primeiro lugar do concurso. O estudante João Marcos conquistou a faixa de garoto 2015 da Escola Estadual Tereza de Jesus, no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Essa é uma ideia muito bonita. A programação da Amazônia Cabo também contou com exposições, apresentações teatrais, palestras e oficina de filmagem, realizados com o apoio de oito parceiros. O objetivo foi engajar a comunidade na luta para o cuidado com o meio ambiente. Estreitar essa relação com a comunidade, proponer a sensibilização ambiental, uma possibilidade de ativamento de valores em relação à relação do ser humano com o meio ambiente, principalmente a valorização do ser humano. Está vendo esse copo descartável que você utiliza para tomar água e logo vai para o lixo? Aqui, eles têm outro destino. Eles viram obras de arte, através dos desenhos, brinquedos e o mais interessante é esse globo de luzes, feito com mais de 100 unidades de copinhos. Aprendizado que Mailene vai levar para toda a vida. Nós produzimos igarapés, juntar o lixo na minha casa, separar as coisas. Até o arte-educador Rosivaldo Dias, conhecido como Palhaço Curumim, entrou no clima. A gente brincou, correu e cuidou do meu ambiente. Teve até desfile e eu me divisti muito.